Nossa, você não tem isso aqui também Nossa, meu E esses caramelo tudo no abô Eu tô começando esse vídeo com uma câmera diferente Dá pra vocês perceberem que ela é bem ampla assim, né Pra lá e pra cá Eu vim aqui no quarto da minha mãe pegar uma toalha Eu acabei quebrando a porta do guarda-roupa dela Olha isso, a porta tava tranquila Eu fui pegar a toalha Eu quebrei a porta do guarda-roupa da minha mãe Ela vai me matar Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um vídeo de como irritar minha mãe Porque eu já irritei ela sem ela saber Porque ela nem veio pra casa ainda Quando ela vê essa porta assim, ela vai me matar Vai, eu tô ferrado, eu tô ferrado Antes de eu escovar os dentes, mano Tem um pedreiro aqui, meu Deus do céu Estamos indo agora no Burger King, né Burger King, né E abrir um Burger King muito perto de casa, né Não vou pagar, mas você que vai Não, eu não tenho dinheiro Eu não tenho um real Não, vamos ir, tá lá, a gente tenta comer Acho que tenta, menina Vamos Eu não tenho dinheiro, não tenho minha carteira Vai fazer eu passar vergonha lá, mulher Vamos logo Eu não tenho dinheiro Vamos logo Vai correr de lá Ainda eu falo, eu falo o nome do seu cara Pera de me chutar Ai, ai, mãe O que você acha de a gente no meio da rua, todo mundo olhando pra gente Tipo achando que nós é dois idiotas Não, você é idiota Não, você é idiota Não, você é idiota Você quer beber o quê? Pepsi Pepsi? O quê? Twix ou Pepsi? Normal Normal Que que foi? Você quer o quê? Eu vou, um pouquinho de refrigerante Não, ô João Dá um pouquinho Acho que eu vou jogar fora Não, João, não faz isso não, João É machucidade, você que pagou mesmo, né Então você não vai beber? Dá um pouquinho, o pessoal fala pra dar um pouquinho de refrigerante pra mim Se eu não faço esquerda, eu começo a gritar Ô João Vai tomar, vai cair aí Ô João Toma Toma, toma, toma Toma, toma Não, 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 isso daí você não pode mexer, João, é sério, isso é sério, olha aí, não, não, ódio é o quê? Não importa, Deus já está no caminho, não, João, poxa Não, 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 não O que você está fazendo, João? Raspando sua sobrancelha Não, é mentira, cara Nossa, você não tem isso aqui também Nossa, meu Eu não raspei não Eu não raspei não, eu não raspei não na maquiagem Nossa, que isso? Eu não raspei, eu não raspei Eu não raspei, ó, mancado, só com o gilete da mão Não dá nada, cara Mas nem raspei, deixa eu ver Ai, que susto Você achou que eu tinha rasplado? Nossa, achei, claro, você é louco Rapaziada, esse foi o vídeo irritando minha mãe, mano Se vocês gostaram, deixa o like, vamos bater muito like nesse vídeo pra me trazer a parte 2 Se você não for inscrito no canal, se inscreve E todas as minhas redes sociais estão aí na descrição Um beijo, é nóis, tamo junto Valeu, filiu Se inscreve no canal, rapaziada, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.